Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Souza, vamos para mais um giro semanal de fundos imobiliários aqui no canal do YouTube do TC, tá? O canal do TC no YouTube, melhor dizendo. Bom, para quem não conhece o programa de giro semanal de fundos imobiliários é um programa onde nós trazemos as principais notícias sobre fundos imobiliários, os fatos relevantes, comunicados ao mercado, dados dos mercados sobre FIS, enfim, é um panorama geral semanal desta importante classe de ativos que nós temos no mercado brasileiro. E aqui quem fala é Felipe Souza, para quem ainda não me conhece, sou analista CNPIT, sou consultor de valores imobiliários e sou especialista em investimentos pela Ambima, tá? Eu participo ativamente da montagem da carteira de fundos imobiliários e também da carteira Premium Blend, que é uma mistura de análise técnica e fundamentalista. E aqui fica o convite para você contratar o serviço do Premium, do TC Premium, porque através dele, além do serviço de consultoria, você tem sete carteiras recomendadas para acompanhar. São cinco carteiras de ações, tá? Carteira de Small Caps, Dividendos, TC Matrix, também temos a Premium Blend e a carteira Matrix US, voltados para investimento no exterior. Já as carteiras de fundos imobiliários, a gente tem a carteira de FIS Blend e a carteira de FIS High Selection. A FIS Blend, ela é voltada para surfar essa retomada da abertura econômica com o fim das medidas restritivas. A gente tem uma exposição grande a shoppings, uma exposição a lajes e outras áreas dos fundos imobiliários em geral. A gente tem shoppings, lajes, galpões logísticos, renda urbana, recebíveis, enfim, um panorama geral sobre uma carteira diversificada de FIS. Ela supera o benchmark no período, tendo um melhor desempenho, além de ter um dividend yield maior do que seria o yield hipotético do IFIX. E também temos a carteira High Selection de fundos imobiliários, voltado para quem quer estabilidade no rendimento. Ela não tem shoppings, ela tem uma exposição menor a lajes corporativas. Os fundos de tijolos são, em sua grande maioria, contratos atípicos, com alta previsibilidade de geração de renda. Essa geração de renda se converte em rendimentos distribuíveis para o cotista com maior linearidade possível e menos surpresas. Também temos os fundos de recebíveis imobiliários que garantem um yield alto para os cotistas, para os investidores dessa carteira, para quem compra esses fundos recomendados. A dividend, a carteira High Selection, que é focada nos dividendos, ela tem um yield hipotético, ela tem um yield, na verdade, mensal com base no último mês de 0,66%. A FIIs Blend, ela tem 0,61% e o IFIX tem um yield hipotético ali de 0,59% a 0,6%. Então, enfim, essas são as carteiras de fundos imobiliários do TC. Aqui, todas as carteiras têm o aval do Hugo Queiroz, nosso chefe, enquanto nosso gestor, enquanto a parte de análise, todas as análises são feitas, sempre tem a supervisão do Hugo, sempre capitaneados por ele, e são carteiras que têm tido, em sua grande maioria, um bom desempenho. Então, fico com o convite para você acessar o serviço do TC Premium e acessar as nossas carteiras, tá bem? E, bom, sem mais delongas, vamos aqui agora aos nossos fatos relevantes, aos nossos comunicados ao mercado. Eu já vou pôr na tela para vocês acompanharem neste momento. A gente vai começar falando de a LZR11, o Alzirão da Massa. O Alzirão, ele informou, a LZR informou a aquisição de um imóvel sediado em Guarulhos. É o imóvel que é a sede da Pandurata. Pandurata é uma empresa, tá? Uma limitada, que é a dona das marcas Balduco, Visconti e Tome. O valor de aquisição é de 59 milhões de reais. Trata-se de um terreno com 8 mil metros quadrados e cerca de 12 mil metros de área construída. É um contrato Sales and Losing Back, tá? Um SLB, um contrato atípico, que tem aí uma duração mínima de 15 anos, tá? E o valor mensal do aluguel vai ser de 420 mil reais, tá? Vocês podem observar aqui. Qual que é a multa por rescisão antecipada do contrato? São todos os aluguéis vincendos em sua integralidade, tá bom? Qual que vai ser o primeiro impacto aí desses rendimentos? São 6 centavos por cota por mês no primeiro ano. Agora eu queria mostrar aqui, falo pra vocês como sempre, dá aquela pausa no vídeo, quiser ver aqui as marcações que eu tenho. Aqui é sobre a empresa em si, eu não vou ler sobre ela, até pra trazer mais dinamismo e agilidade ao nosso vídeo. Mas você pode dar uma pausa e se informar sobre a empresa. Condições de pagamento, os principais pontos eu já trouxe pra vocês, tá? Essa conclusão deve acabar, essa conclusão da transação deve ser concluída em até 3 meses, a contrário da data do fato relevante, tá bom? Aqui a localização do imóvel, próximo a rodovia Presidente Dutra, próximo a Fernão Dias. Importantes eixos de acesso, tá? Às principais regiões do país. Através da Fernão Dias você vai ali pra Minas Gerais. Presidente Dutra, Liga São Paulo-Rio. Então são importantes vias, tá bem? Aqui são algumas fotos do imóvel, pessoal. Bem, era isso que eu tinha pra falar sobre o ALZR11. Agora a gente vai falar sobre o BBFI11B. Esse fundo é o FII que mais se valorizou esse ano. Ele tem uma base pequena de cotistas, ele tem uma base pequena de imóveis. São imóveis locados para o Banco do Brasil. Aqui a gente observa o quê? O imóvel Sede 1, que é localizado em Brasília, tá? Ele teve aí um aditamento no contrato de locação. Esse aditamento trouxe o quê? Uma repactuação do aluguel, ou seja, um novo acordo sobre o aluguel pago. O aluguel, ele era reajustado por IGPM, tá? E ele tinha esse reajuste através do indexador de IGPM e esse reajuste foi aplicado em janeiro deste ano, tá? E qual que foi a repactuação? Você cancela esse reajuste trazido por IGPM, muda para IPCA, tá? E faz aí os próximos reajustes agora só para maio de 22, através do índice do IPCA. Então, eu vou ler com vocês esse trecho bem curto, tá? Repactuando o aluguel mensal para o valor anterior ao reajuste do IGPM, ou seja, eles reaplicaram o IGPM que incidiu em janeiro de 2021. Então, eles voltam ao valor anterior, tá? E cobram aí a alteração do IPCA a contar da competência de maio de 2021, bem como a alteração da data de reajuste para o dia 1º de maio de 2022 e o índice para IPCA. Então, teve aí uma alteração. E a gente vê que essa alteração, tá? Considerando o instrumento de ajuste de índice e a distribuição de rendimentos a partir da competência de maio de 2021, vai ser impactada negativamente em aproximadamente 1,70. Bom, esse fundo sendo um dos que mais se valorizaram, vamos ver agora como será a performance e desempenho do fundo com este novo patamar de aluguel. Vamos acompanhar para ver, tá bom? E assim, obviamente que trazendo algumas novidades, eu estarei aqui trazendo para vocês todo o final de semana o que aconteceu, qual foi a mudança, o impacto, enfim, todos os temas, tá bom? E agora vamos falar sobre BRCR. BRCR celebra um novo contrato de alocação referente a uma área de 8.356 m² ali na Eldorado Business Tower. 49% da BL é propriedade direta do fundo, tá? O contrato, ele possui um prazo mínimo de sete, aliás, possui um prazo de sete anos contados a partir de setembro de 2021, tá? E as condições comerciais estão em linha com o praticado na região. A nova alocação, ela vai trazer um impacto positivo de aproximadamente 3,75% em comparação às receitas do mês de março de 2021, que totalizam aí três centavos por cota. A nova localização aqui, ou a nova alocação, melhor dizendo, é a concretização de uma das várias negociações em andamento. Vale citar que o BRCR, segundo o relatório gerencial do mês de abril, divulgado no começo de maio, tem uma vacância de menos de 10%, tá? Com essa nova alocação, ele reduz. A gente vai descobrir no próximo relatório gerencial o impacto estimado dessa vacância, no fundo, com essa alocação, né? Qual que vai ser o novo percentual aí de vacância? E vale também mencionar que, pelo texto do fato relevante, o gestor possui outras negociações em andamento, visando locar novos espaços no fundo aí que estão com vacância alta, tá? Aliás, vacância alta não, vacância em linha ali, menos de 10%, mas o gestor tenta reduzir, tá? Bom, esse era o fato relevante sobre HGLG, sobre o BRCR, agora a gente vai falar de HGLG, tá? Então, encerramos o BRCR e agora foco em HGLG, pessoal. Bom, aqui ele informa da venda de três propriedades que ele tinha numa S... Ele venda... Ele anuncia a venda da participação de uma SPE que tinha direito real sobre três ativos imobiliários localizados no município de Extrema. O valor, tá, integralizado até o momento foi de 46 milhões de reais por esta SPE. O fundo vai receber 90 milhões de reais, ou seja, ele está gerando aí um regime de caixa de 44 milhões, são 95,65% em relação ao valor investido, equivale a 2,39 por cota. Aqui você pode ver, tá, a transação vai ser paga aí de três maneiras. Ele tem uma parcela sinal que foi paga na data, que foi de 17.312.000 reais. Depois ele vai ter uma parcela de 47.667.000 reais aí aproximadamente para vencer no dia 15 de junho deste ano. E depois ele vai ter três parcelas de 5 milhões de reais com vencimento em 30 de novembro deste ano, 30 de maio do ano que vem e 30 de novembro de 2022. E depois ele ainda vai ter uma parcela final de 10 milhões de reais com vencimento em 31 de maio de 2023. Então, ou seja, vai ser bem parcelado esse fluxo de caixa, mas já está acertado esta venda e aí o fundo vai receber este dinheiro. Ele também informa que ele tem aí uma taxa interna de retorno analisada de 198,5%, mas que ele vai fazer uma alteração no estudo de viabilidade do novo prospecto preliminar, porque a captação da sétima emissão se dava ao desenvolvimento de propriedades nesses terrenos. E agora, com a venda, ele vai ter que dar uma nova destinação para esses recursos. Vamos ver como que o gestor vai trabalhar isso, tá bom? Bem, era isso que eu tinha para tratar sobre a HGLG. Agora a gente vai falar de Mall 11. Mall 11, ele traz aqui uma atualização sobre o funcionamento dos shoppings, tá? A alteração aqui no desempenho, no desempenho, no funcionamento do shopping Suzano, do shopping Taboão e do Maceió Shopping. Aqui eu vou trazer para vocês a tabela, para vocês observarem o shopping, a localização, o horário de funcionamento, o status da praça de alimentação bem como o do cinema. Eu não vou ler shopping a shopping, então vou pedir que você dê uma pausa na tela e acompanhe aqui, leia o seu trecho de atenção, tá bom? Então, você fique à vontade aí. Agora eu vou mostrar a outra parte do gráfico, da tabela aqui, para você também observar todo o desempenho dos shoppings aí que compõem o portfólio de Mall 11, tá bom? Bem, era isso que eu tinha para tratar neste fato relevante, que foi divulgado no dia 17 de maio. Seguindo adiante, é um salário de PATC 11. A PATC finalizou a compra do vigésimo andar do edifício Setenco Plaza, edifício localizado na Paulista, está ali, é a Paulista 1842, tá? Então, a gente tem uma área boma de 1.152 metros quadrados do vigésimo andar. O fundo desembolsou, a título de Sinal, R$ 3.460.000,00, correspondente a 20% do valor de aquisição do ativo. E a segunda parcela será paga no dia 1º de junho, com valor de R$ 13.840.000,00, tá bom? Então, ele vai informar no pagamento da segunda parcela, que ele vai trazer um fato relevante no dia 1º de junho, informando quais serão os impactos futuros nessa distribuição. Vale mencionar que o andar encontra-se totalmente locado para a Trisul. E com essa aquisição, o fundo conclui a alocação de capital dele. Ele havia feito uma amortização há pouco tempo, tá? A pedido aí de cotistas, alegando que o gestor estava demorando para fazer a alocação. E aí teve esse pedido de amortização, foi feita essa amortização. E agora o fundo conclui as tratativas de aquisição dele, tá? Comprou aí as lajes, ele comprou dois andares na RM Square, que é o Roberto Marinho Square, e compra agora o Setenco Plaza do RCRB. E agora é sobre o RCRB que a gente vai falar, que é um fato anexo a este fato que nós estamos tratando. O RCRB, detentor do imóvel, então, ou seja, um FII vendendo para outro FII, ele comunica a venda do imóvel, né? E aqui os valores tratados na negociação são os mesmos, então não vou repetir. Mas o ponto que eu vou trazer para vocês sobre o RCRB é o ganho de capital. Ele ganhou quase 5 milhões de reais com essa transação, o que traz um ganho de 1,35 por cota. O fundo comprou imóvel em junho de 2012, onde ele pagou 10.670 reais um metro quadrado. E hoje ele vende por 15.000,02 o metro quadrado. Ele informa que a TIR, ou seja, a taxa interna de retorno é de 13,2% ao ano para os investidores do fundo. E no período, o CDI deu 8,42, o Ibovespa deu 9,67 e o IFIX deu 8,67. Ou seja, foi um desempenho maior do que os comparados aqui nesses benchmarks. Então, o gestor mostra que ele teve um bom desempenho operacional com este imóvel. E aqui ele também traz alguns fatos importantes, que até o momento não deverá ser impactado, uma vez que esse resultado é extraordinário. Eles estão trabalhando para uma linearização de distribuição na ordem de 80 centavos por cota. Hoje esse fundo está negociando perto dos 160 reais. E eles ainda estimam que quando o Alameda Santos 1.800 estiver operacional, vai trazer um ganho de 15 centavos até 22 centavos por cota. Então, o fundo vai entregar ali perto de 1 real, cento não, pô, é 1 real, ali 1,2, tá? De 1,2 a 95 centavos. Então, é o valor estimado. Vale mencionar também que a vacância do fundo está um pouco alta, a gente vai falar no próximo fato relevante sobre isso, que é o do próprio RCRB. A vacância está um pouquinho alta nesse fundo, mas vamos pensar que tendo algumas alterações, algumas novas locações, ele pode até melhorar esse desempenho estimado de locação. O fundo tem vendido algumas posições minoritárias e aumentando posição em fundos em outros imóveis que ele não tinha participação. Ele está querendo fazer o quê? Ter o poder de decisão, ter a posição majoritária dentro de um imóvel. Esse tem sido o foco do fundo, tá bom? Então, faz essa venda aí do Setempo Plaza. Então, é uma estratégia distinta do PATC. PATC, ele tem posições minoritárias em torres de altíssimo padrão, enquanto que o RCRB, ele busca ter posições majoritárias, mas não necessariamente em imóveis AAA, tá bom? Vamos observar agora o outro fato relevante de RCRB. RCRB, ele comunica aqui a rescisão formal da Mondelezas Brasil, locatária do oitavo andar do edifício Jatobá. Essa rescisão antecipada do contato de locação vai trazer um impacto, tá? O fundo, mas só para 2022. Eu vou falar disso aqui embaixo. A locatária ocupava um espaço de 1.712,5 metros quadrados do imóvel, que representa 4,2 da área bruta total locada pelo fundo. A vacância física potencial vai para 18,6%, já excluída a venda do 20º andar do Setempo Plaza, tá? Para o PATC, como nós bem mencionamos agora. Como que está esse contrato de locação? Ele foi reajustado por IGP-M em abril de 2021 e aí a gente teve um aviso prévio, tá? O locatário, no caso a Mondelezas, ela vai ter que cumprir esse aviso prévio de 180 dias. Vale mencionar que nesse período ele sofre o reajuste do IGP-M, tá? E vai ter que ainda pagar a multa rescisória prevista contratualmente. Ou seja, além do aviso prévio, ainda tem pagamento de multa, pessoal. Então, o fundo entende que essa rescisão só vai trazer impacto em 2022, caso o imóvel permaneça vago ainda até o final do ano, tá certo? Aí o Bravo fala que está tomando as medidas necessárias para buscar novos locatários para andar vago, bem como para todas as áreas vagas do fundo, tá? Ele informa que essa operação, essa rescisão, vai trazer um impacto negativo de 5 centavos por cota, resultado do mês. Então, aquele cenário de 0,95 até 1,02 cai para 0,97 a 0,92 centavos, tá bom? Então, a gente já tem aí uma mudança nessa previsão. Mas hoje o fundo, ele está tradando, tá? Ele está tradando não, vou usar um termo aí mais voltado para fundos imobiliários. Vou consultar aqui agora, tá? Qual que é o preço de tela desse fundo, do RCRB. RCRB, hoje, ele tem um valor de... Puta, eu joguei aqui, cotação, está demorando para aparecer aqui no Google, deixa eu encontrar aqui. Já sei, vou olhar aqui no Profit, na minha plataforma que sai mais rápido. O RCRB está R$135,00, nem R$160,00, pessoal. R$135,00, estão corrigindo aqui a informação, R$135,00. A R$135,00, ele está pagando R$0,80 centavos. Então, é um yield aí de R$0,59 ao mês, tá? R$0,59 ao mês, uma vacância aí de quase 19%, com uma expectativa de ficar com um imóvel operacional já no terceiro trimestre do ano, que é o Alameda Santos R$1.800. A gente estima aí, hoje, com essa distribuição, o fundo está gerando aí 7,11% de yield, tá? Um yield ainda um pouco abaixo da média do IFIX. Aliás, o IFIX tem 0,59, 0,6. Então, ou seja, está com um yield um pouquinho mais baixo. Quem compra esse fundo vai estar comprando vacância. É um ponto de atenção também. Operar vacância exige muito conhecimento de mercado. Não é algo recomendado, principalmente aos iniciantes, tá bom? É um fundo que vale muito a pena manter no radar, tá? Acompanhar aí como que ele vai se comportar nesse período futuro aí e de novas locações, de novas ocupações aí, reduzindo potencial vacância do fundo, tá? Vacância atual estabilizada, buscando aí uma redução nela. E agora vamos falar de SAD11, chega de RCRB. Vamos falar aqui de SAD. Pessoal, quem acompanha nosso programa toda semana, viu que na semana anterior a gente noticia, a gente havia noticiado, tá? Fato relevante, informando que os cotistas concentrados de SAD11, eles haviam solicitado uma AGE e com essa AGE eles queriam liquidar o fundo. E aí a gestora informou, né? O administrador e o gestor de SAD informaram que o movimento não era interessante, não era pró-cotista, não era pró-mercado. Eles fizeram uma série de listagens aí de informações do porquê aquilo seria um mau negócio. Ainda mais trabalhando com prazo de liquidação. E aí os cotistas concentrados desistiram da ideia de convocação de AGE para a liquidação do fundo. Ou seja, até o momento o fundo não vai ser mais liquidado e segue, ele vai seguir a trajetória normal dele, tá? Nos modos como era pretendida a liquidação dele, não era de fato o melhor modelo, né? A gente observou isso até pela argumentação da gestora, tá? Da gestora aqui do SAD. Se você quiser saber como que era, vai no vídeo da semana passada, clica lá na amendotagem específica que a gente fala de SAD, acompanha lá, você vai entender bem o porquê não era o melhor negócio, tá bom? Avançando aqui, a gente vai falar de VISC11, um dos últimos fatos relevantes do dia aqui, desse nosso programa semanal de fundos imobiliários. A gente informa, tá, que os shoppings do portfólio de VISC passam a operar com 86,9% do horário de funcionamento pré-pandemia, com 100% dos shoppings abertos. Ou seja, não é o mesmo horário de funcionamento, tá? É quase o mesmo horário, é basicamente, é praticamente 87%, arredondando aí o número, tá? Mas são dos shoppings aí em funcionamento, em relação ao portfólio do fundo, já são 100% dos shoppings. Na semana anterior, o horário de funcionamento era equivalente a 82,3% do pré-pandemia, a gente tá aí com praticamente 87%. Aqui, do mesmo modo de MAU11, você pode observar, deixa eu me mudar aqui de lugar, você pode observar o shopping, o horário de funcionamento, o status de alimentação, status de cinema e o NOI. NOI é o Net Operating Câmbio, é uma métrica contábil que você tem para estimar a geração de receita do shopping, tá? E aqui ele compara em relação à receita gerada no fundo, ou seja, o Prudence Shopping é o shopping mais importante, seguido do Praia da Costa, do Iguatemi Fortaleza, na terceira posição. Esses são os shoppings que acompanham o portfólio, aqui você pode acompanhar, então, o NOI dele, a geração de receita dele para o fundo, e os status de cinema e alimentação, bem como horário de funcionamento. Dá aquele pausa, faz o teu acompanhamento, e eu vou seguindo por aqui, tá bom? Agora a gente vai falar de XPLG, pessoal. XPLG, tem uma vantagem de ouvir os meus vídeos aqui, que você não precisa nem colocar em velocidade acelerada. Eu mesmo já falo em velocidade acelerada, que às vezes até tropeço nas palavras aqui, às vezes dou uma gaguejada, uma enroscadinha aqui, mas a gente vai seguindo o baile, tá bom? Então, seguindo aqui com XPML, eu vou comentar para vocês sobre a aquisição de um imóvel, uma totalidade de imóveis que pertenciam ao fundo imobiliário, GOLG, fundos de investimento imobiliário, é o condomínio logístico de Seropédica, alocado para B2W, tá? Então, aqui ele está comprando na totalidade os seguintes armazéns, do 1 ao 10, do Galpão 1, e dos armazéns de 1 a 7, do Galpão 2, tá bom? Na cidade de Seropédica, por óbvio, no estado do Rio de Janeiro. A área construída total é de 82.048,99 metros quadrados, tá? E o valor pago é de 186.200.000 reais, sem considerar o ITBI, tá? ITBI e os custos de registro. Os imóveis são 100% locados em modalidade típica para B2W, tá? E estes imóveis aí é uma região estratégica para o locatário, porque é de lá que ele faz as suas atividades de armazenamento de produtos e as distribuições para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? O contrato, tá? Fica acordado entre as partes que o fundo fará jus da receita adequante dos aluguéis dos imóveis que vencerem a partir do mês de maio de 2021, obviamente que os rendimentos integrais, tá bom? Que a gente pode observar aqui no fato relevante. Qual que é o impacto estimado? É de 60 centavos por cota num período de 12 meses ou 5 centavos por cota mês, tá bom? Aqui a gente pode ver uma foto do imóvel, a gente vê que é um empreendimento com bom padrão construtivo, né? Parece ser um bom empreendimento e aqui a gente observa também com relação a terreno, a área de terreno que é até possível aí uma eventual expansão. tem que observar que eles não divulgam, né? Esse fato relevante, procurei aqui, não encontrei a área de terreno que foi adquirida, só encontrei essa área bruta construída, tá? Mas tem que ver aí qual que é o quanto de terreno que eles estão levando até para pensar numa eventual expansão de ABL, que os fundos normalmente fazem. Então, aí está o Golgi Seropédica colocado para B2W em modalidade típica, tá bom? Bom, seguindo agora para o nosso último fato relevante, a gente vai falar de XP LG também, tá? Agora um outro contrato. Ele comprou a fração ideal de 64,20 dos imóveis abaixo, tá? São imóveis no município de Extrema, Minas Gerais. Importante eixo. Por que que Extrema é tão importante, Felipe? A gente vê diversos imóveis, diversos fundos comprando imóveis em Extrema. Bom, ele fica próximo de 100 quilômetros da capital de São Paulo. Ele é na cara do Gol, ali na beira da Fernão Dias, principal via de acesso para BH. Então, virou um importante eixo logístico midway ali entre São Paulo e BH. Talvez não tão midway assim, mas próximo da capital, tá? São Paulo, que traz uma grande vantagem, tá bom? Ele fica ali na divisa sul do estado de Minas Gerais com São Paulo, tá? Então, aí é um importante eixo. A gente vê muitos galpões fazendo aquisições em Extrema. O município também tem ali uma vantagem tributária, tá? Que o município concede para novas construções lá. Então, ele tem essa vantagem. E no momento tem se tornado um importante eixo logístico da região Sudeste, tá? Ele faz essa aquisição. São imóveis que estão em fase de construção e eles possuirão uma área construída de 77.351 metros quadrados. O valor de aquisição dos imóveis é de R$ 169.817.000, tá? E o preço vai ser pago de maneira parcelada, sendo R$ 46.417.000, aproximadamente, pagos na data de assinatura do fato relevante, tá? Ou melhor, na data de divulgação do fato relevante a título de sinal. E o valor de R$ 123.400.000,00, ele vai ser pago com o cumprimento de certas condições pactuadas entre as partes nos documentos de transação. Provavelmente é algo ligado aí ao desenvolvimento da obra, tá? Aí a gente informa, tá? Que foi pactuado também um prêmio de locação em favor do fundo. Quando que vai ser aí esse prêmio de locação? É o mês subsequente, tá? É da data de assinatura do compromisso até o mês subsequente da entrega das obras, tá? E aí ele tem dois prêmios de locação. Tem o prêmio de locação 1 e o prêmio de locação 2. O prêmio de locação 1... Ah, pessoal, vale ressaltar que a obra está prevista para ser entregue no último trimestre do ano que vem. Então, o prêmio de locação com a base de cálculo 1 é de 9,25% dividido por 12 meses. Ou seja, é um cap rate de 9,25 em cima do valor de R$ 135.207.077,83, tá bom? Então, esse prêmio é atualizado periodicamente, ele tem uma periodicidade anual de acordo com a variação acumulada do IPCA, tá bom? E ele vai ser pago durante a obra, tá? Ele vai ser pago aí nos meses de março, pró-rata e abril de 2021, tá? Houve aí um certo atraso na assinatura desse contrato por ordem e por conta da vendedora, que vai ter que arcar com 5 dias úteis contados da presente data, o valor aí de R$ 1,5 milhão aproximadamente, tá bom? E este prêmio de locação, ele vai até a entrega do imóvel. Tendo a entrega, a gente entra no prêmio de locação 2. Prêmio de locação 2 é a base de cálculo 2 multiplicado por 8,65% dividido por 12. Base de cálculo 2 é de R$ 141.600.000,925,03, tá, pessoal? Esse valor vai ser pago por, naquele forma, 12 meses após a entrega aí do imóvel, tá? E é o tempo que o fundo vai ter, bastante para colocar ali um locatário. Esse prêmio de locação nada mais é do que uma renda mínima garantida, a gente pode entender dessa maneira, pelo menos essa é a minha interpretação com relação. Aliás, são 13 meses, pessoal, 13 meses contado da data de entrega da obra, que vai ser pago este prêmio de locação 2. Um ponto que me chama atenção, base de cálculo sempre abaixo do valor de transação, tá? Eu gostaria de entender o porquê disso. E, enfim, aqui a gente vê que com o imóvel pronto, o cap rate cai, né? Então, aí, muito ligado, provavelmente, a custo de oportunidade, tempo de maturação de obra. E aí, a gente também observa aqui, o tempo de obra aí está estimado em 12 meses, né? E depois 13 meses aí o prazo de locação. O prêmio de pagamento deste segundo, deste segundo prêmio de locação, muito ligado aí a uma RMG, com o imóvel pronto, para o gestor captar e um novo inquilino. E o prêmio de locação é um prêmio durante a obra, tá? Isso vai ser bom, porque vai trazer um impacto positivo para o fundo, tá? A ordem aí é de 52 centavos, praticamente, nos próximos 12 meses, o que traz aí um impacto de 0,4 centavos por cota, tá? 0,0433 centavos por cota, tá? Bom, aqui a gente tem aí fotos do empreendimento, como ele vai ficar. É o layout aí do empreendimento. Bom, pessoal, eram esses os fatos relevantes que eu tinha para trazer hoje. Eu sei que falei bem rápido. E antes de acabar, eu queria trazer agora os dados de mercado para vocês acompanharem, tá bom? Com os dados de mercado, eu já vou compartilhar com vocês o meu profit, a tela do meu profit, para a gente ver aí o desempenho do IFIX, tá bom? Deixa eu observar o IFIX no período de montanha, gráfico de linha montanha, que eu tradicionalmente utilizo para compartilhar com vocês. E aqui nós temos topo histórico do IFIX e o IFIX desempenho atual, tá? Vou reduzir aqui, eu sempre tiro o zoom do gráfico, a gente observa o movimento do IFIX. No período, ele tem um CAGR, ou um CAGR, depende como você queira pronunciar, de em torno de 10,4 ao ano, tá? A taxa de crescimento analisada composta do IFIX, superior ao Ibovespa no período, tá bom? Aqui a gente observa o desempenho do IFIX. Topo histórico, ele tem aí uma distância do topo histórico de aproximadamente 16,5%. 16% aqui, é o tempo aí que ele tem de distância, tempo não, né? É o percentual que ele teria que subir para voltar para o topo histórico dele, tá? Agora eu gostaria de comentar com vocês aí as maiores altas, tá? As maiores quedas, semana, mês e ano. As maiores altas da semana, a gente teve Rect11, fundo foi muito amassado, tá? Bastante amassado. Paga um dividend yield de 10,39, tem muita exposição, a região de Alphaville, tá? Ponto de atenção aí, fundo alavancado. KNHY, Kineia High Yield, BBF11B, HCTR, ITEP, as maiores altas da semana. Maiores quedas da semana, RCRB, RBRP, RECR, HGRU, e o KNRI, tá? Essas foram as maiores altas da semana. A gente tem, basicamente, dois fundos aí de lajes, né? O RCRB e o RBRP, seguidos aí de dois fundos de recebíveis, o RECR e o KNRI. Aliás, o KNRI não é um híbrido, pessoal, não é o KNRI, quase confundi aqui. KNRI, ele é um híbrido que tem tijolos, é um fundo de tijolo, tem galpões logísticos e lajes no portfólio, ali meio a meio, bem 50-50, tá? E a HGRU, renda urbana, sofreu bastante essa semana, sofre no mês e também no ano, tá? Uma queda aí forte. Bom, essas foram aí as cinco maiores quedas da semana. Já as maiores altas do mês, pessoal, a gente tem BBF11B, com 4,46%, seguidos de FLMA, Rio Brava Educacional, RVBI, que é o FOF da VBI, e o BPFF, é o FOF da Brasil Plural. Bom, as maiores altas do mês, elas variam aí de 4,46%, as cinco maiores altas, até 3,05%. Tá bom? E agora, as maiores quedas do mês, nós temos SPTW, o imóvel está em amortização, ele fez a venda de um imóvel, ele tem aí feito essas amortizações, reduzindo aí, o portfólio vai ser um monoimóvel agora, um fundo monoimóvel. Vale lembrar que os monoimóveis estão em extinção no mercado de FIS, tá? Eles têm sido aí absorvidos, incorporados, e a gente observa essa finitude desse tipo de fundo, tá? Pois é, a RCRB, a segunda maior queda do mês, a BCP11 tem aí uma questão tributária envolvendo o fundo, ponto de atenção, XPCM é um monoimóvel com 100% de vacância, uma laje corporativa em Macaé, e depois a HGRE11, então a HGRE, fundo de laje da Credi Suíça, passa por uma reciclagem de portfólio, tem uma alta vacância, Torre Martiniano na Paulista sendo reformada, então é algum ponto de atenção que a gente vai observar ali no fundo, mas vamos lembrar que são as quedas que a gente estuda para encontrar simetrias e pontos de valor. As maiores altas do ano nós temos BBF11B, HCTR, XPCI, Iridium e RBRR, um FI de laje e quatro fundos de recebíveis, são as maiores altas aí do ano, tá? As maiores altas vão de 9,53% a 33,61%. Já as maiores quedas, temos SPTW, XPPR, HTMX, RCRB e XPCM, pessoal. Essas são as maiores quedas do ano, tá bom? Aqui a gente pode ver os maiores dividend yields, mas aqui vale mencionar que aqui nós temos também amortização. Então, esse dividend yield, ele considera também amortização. Que a GR amortizou muito, a SPTW está amortizando, PATC está amortizando também, XPCM está recebendo aí uma multa de rescisão da Petrobras, por isso que o yield dele está alto. A gente pode considerar aqui de HCTR para baixo, tá? Os maiores dividend yields do ano, assim, a gente tem cinco meses de yield, e tem fundo que já pagou acima. Aliás, esse daqui é o dividend yield de 12 meses, tá, pessoal? Tem fundo aí que nos últimos 12 meses já pagou 13,8% aí de yield, tá? Então, a gente observa aqui o dividend yield de 12 meses aí de fundos. Um fundo aí, dois fundos, na verdade, pagando acima de 1% ao mês, tá bom? Bem, esses são, ah, só um estudo de volatilidade aqui, bem básico, bem rápido. Os mais voláteis, acima de 20, é a volatilidade de ação, tá? Mais volátil até do que o próprio Ibovespa no período. Aqui é a volatilidade de 30 dias, tá? A gente observa aí uma alta volatilidade nesses fundos. Aqui, TEP, é um fundo que está se alavancando de lajes, XPCM, Mone Móvel, FIGS, um shopping muito utilizado para especulação, RECT, também um fundo alavancado, está tendo problema de vacância, tem posição em Alphaville, a região está bem amassada. RCRB também, o fundo está sendo bem amassado pelo mercado. Flama é uma laje que tem um hotel no portfólio também, ali na região, até uma região boa, mas assim, também passa aí por um período de grande volatilidade, até por conta do hotel. Você vê que o dividend yield dele está bem amassado, o SPTW amortizando também, bem volátil, tá? Os menos voláteis, a gente observa aqui, HFOF e IFIX, tá? A gente observa aqui, na composição como um todo, a gente vê que os fundos, a maioria dos fundos imobiliários, ele tem o triplo de volatilidade do IFIX. Então, dizer que fundos imobiliários são ativos pouco voláteis, do meu ponto de vista, se pautando pelo IFIX, é um erro, você pode dizer que são menos voláteis do que ações, porém, mesmo sendo menos voláteis, eles têm ali uma certa volatilidade. A gente vê aqui, a volatilidade do IFIX não representa a volatilidade dos FIIs como um todo, uma vez que, por que o IFIX tem uma volatilidade tão baixa, sendo que não tem nenhum fundo, ou praticamente nenhum fundo menos volátil que ele? Porque os fundos que compõem a carteira, eles têm correlação negativa, quando um sobe o outro cai, e aí eles, na construção do portfólio dentro do IFIX, tem aí uma redução de volatilidade. Vamos pensar o seguinte, um está subindo, o outro está caindo, o IFIX não sai do lugar. Lógico, depende da ponderação, do tamanho de cada um dentro da carteira, mas a lógica por trás é basicamente essa. Bem, pessoal, era esse o nosso giro semanal de fundos imobiliários, era isso que eu queria trazer para vocês, acho que eu consegui trazer uma quantidade boa de informações num curto tempo de vídeo, e eu fico à disposição de vocês para maiores informações. Faço um convite, apareçam no canal de fundos do TC, eu estou lá diariamente postando conteúdo sobre fundos imobiliários, e me acompanhem também dentro da plataforma, eu faço constantes trade ideas sobre ações, fundos imobiliários e renda fixa, tá bem? Bom, era isso, pessoal, um excelente domingo a todos, e uma boa semana. Até.